Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi, mais uma vez aqui trazendo as reflexões. O que a maçonaria tem a ver com a Umbanda e com o Espiritismo? Primeiro, eu acredito que a filosofia maçônica tem muito a ver com o Espiritismo. Quando você fala da beneficência, quando você fala em auxílio ao próximo, quando você fala em melhora moral e progressiva individual de cada um e da Umbanda. Da Umbanda, eu acredito que a maçonaria, ela me auxiliou muito nas questões dos arquétipos. Aprender a compreender que uma história, aparentemente uma história da carochinha, tem uma lenda, por exemplo, um Itã. Ela tem muito mais do que só uma correspondência intelectível da história em si. Ela serve para você observar os discernimentos morais que ela traz e toda uma carga de conhecimento que, através daquela história, se manifesta para que você entenda o porquê e o que está atrás disso tudo. O que vocês estão vendo aqui atrás de mim são simbologias, vou tirar aqui, são simbologias que elas vão dar a cada pessoa que observa, cada pessoa que observa uma luz diferente pela sua vivência, pelo seu comportamento, pela sua intelectualidade, daquilo que ele observa da sua vida. O entendimento para mim, sobre isso que está atrás, pode ser um. Para outro colega meu, aqui na loja maçônica, ele vai ter um entendimento completamente diferente. Ele pode ser católico, espírita, protestante, umbandista, qualquer coisa. Porque a maçonaria é uma filosofia, é um conjunto de conhecimentos que eles albergam para poder te trazer uma moralidade para a tua vida. Ela praticamente traz, através de pequenas histórias, de pequenas observações, conhecimentos que vão servir para a tua vida. E o que ela trouxe para mim foi observar, por trás de determinadas circunstâncias, o conhecimento que aparentemente não está sendo exposto. Então, muitas vezes, a gente tem, dentro dessas características, principalmente na Umbanda, essa conformação do por trás do simples. Então, a maçonaria me fez começar a enxergar a grande complexidade que o simples pode trazer. Do espiritismo, a maçonaria traz, basicamente, quando eu entrei na maçonaria, para mim ela não era novidade. Porque o espiritismo já trazia conceitos maçônicos sobre moralidade, desde que o meu primeiro passo aqui dentro. Então, a maçonaria, ela foi muito importante para amplificar a minha visão, para poder discernir que o outro tem razão tanto quanto eu, mesmo que os nossos conhecimentos fossem antagônicos. Que existe uma relatividade de abrangência de visão, que, muitas vezes, a minha parcialidade não deixa ver o outro aspecto. E, quando você se cala e observa que o outro tem a razão dele, você começa a juntar a razão do outro com a sua razão. E o seu conhecimento amplifica. A maçonaria me deu essa visão. A maçonaria me deu essa compreensão. A maçonaria, ela não é nenhum conhecimento oculto. Ele é discreto. A gente não tem que ficar levantando aos quatro ventos esse símbolo aqui. A gente tem que ter esse símbolo, não numa camisa, mas dentro do peito. Não é o símbolo que te diz alguma coisa dela, mas é o que você vê desse símbolo que pode acrescentar na sua vida. Muitas vezes, desse símbolo estudado por mim, na filosofia maçônica, se desdobrou toda a amplificação de visão para observar que na Umbanda existe toda uma simbologia que foge aos olhos de quem aparentemente olha distraídamente. A gente tem que ver esses símbolos com mais atenção, parar, observar e transcrever isso de maneira gradativa. Primeiro você olha no primeiro degrau, de maneira simples, às vezes até bem infantilizada. Depois você vai crescendo e observando com mais maturidade, com mais maturidade nisso daí. E depois, gradativamente, você começa a ter, através da tua espiritualidade, flashes de visão mais aprofundados do que é isso. A maçonaria me deu isso daí. A espiritualidade que estava comigo no espiritismo também estava comigo na maçonaria. A espiritualidade que estava comigo na Umbanda também estava na maçonaria. E eles conseguiram amplificar a minha visão aqui dentro. Como aqui dentro me deu a capacidade de observância lá fora. Nesse mundo que a gente aqui na maçonaria chama de profano. Quando a gente entra na maçonaria, a gente entra ao templo e entra para as asas da mãe maçonaria. Mas quando você sai, você já sai modificado para que o teu templo se estenda para fora das quatro paredes que aqui estão. Você faz do mundo lá fora também ser um templo. Um templo vivo e aberto. Porque a sua vida passa a não ser mais profana. E quando você traz os conhecimentos da Umbanda para a sua vida, você também traz essa sacralidade dos conhecimentos de Umbanda para dentro da tua vida. E aonde você for, você vai levar a sacralidade e o respeito que a Umbanda tem. Dos pequenos aos grandes. No espiritismo, essa moralidade bonita que se coloca por Kardec, essa intelectualidade que Kardec também pede para que nós tenhamos, para a gente não parar nas observações pequenas, aprofundar os nossos conhecimentos e não sermos medíocres. O espiritismo me mostrou isso. Então, com todos esses conhecimentos da maçonaria, da Umbanda e do espiritismo, eu consegui ter um caráter melhor na minha vida. Então, nessa abrangência de conhecimento, foi o que a maçonaria me abriu a visão, tanto para o espiritismo quanto para a Umbanda. Que os irmãos tenham determinadas observâncias na vida de vocês, não precisa estar na maçonaria para amplificar a visão. Basta abrir o seu pensamento para as hostes da espiritualidade, para que a ignorância não penetre na sua vida. Os preconceitos não penetrem na sua vida. Que você cave, mas morras ao vício e levante templos à virtude, são os conceitos maçônicos. Isso eu acredito que qualquer religião tem. Então, que fique aqui a nossa reflexão para os umbandistas, para os espíritas e para os maçons. Tchau. Tchau. Tchau.